Nós estamos estudando, falando sobre relacionamento com Deus, um aprofundamento deste relacionamento. Falamos e temos falado sobre decisões e disciplinas que precisamos ter para aprofundar, para solucionar, para termos um relacionamento mais profundo com Deus. Nós temos falado sobre a questão da saúde espiritual e nesse aspecto da saúde espiritual, nós temos visto que todos os conselhos que nós temos dado são conselhos que mexem sempre comigo, sempre é pessoal, é pessoal. Por que isso é tão importante e a gente deve ressaltar isso? Porque há uma tendência muito grande de achar que outros são responsáveis pela minha vida espiritual ou pela minha espiritualidade. Tanto positivo como negativamente. Positivo é o seguinte, eu acho que alguém tem que me carregar no colo e me dar todo o suporte para que eu cresça espiritualmente. São os crentes que vivem de muleta, que se não tiver uma muleta, ele não anda. São os crentes que são carregados. São aqueles crentes que, se não tiver quem o carrega, ele não vai para lugar nenhum. Então, ele sempre acha o seguinte, a minha espiritualidade não depende de mim, depende do outro. A gente até brinca, eu falo que são os crentes seis horas. Seis horas. Seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim. Ele nunca ora por ele mesmo. Seis horas. Tem muito crente que é assim, irmãos, vive pedindo oração para os outros, para que os outros orem por ele. Seis horas por mim. Mas ele mesmo não tira tempo para orar pela sua própria vida. Então, esse é aquele que acha que alguém tem que carregá-lo e tudo. E negativamente, quando eu falo, é aquele que é o seguinte, que põe a culpa nos outros por ele não ser espiritual. Ah, é o irmão da igreja que falou uma coisa que ele não gosta, o pastor da igreja que está pregando algo que ele não concorda, é uma situação que há no meio do povo. Aí, o que é que ele faz? Eu não sou espiritual, porque tem esse problema, tem esse aspecto negativo, tem... Então, isso está totalmente errado. Como essa música que nós acabamos de ouvir diz, começa em mim. Começa em mim. Sabe? Se nós queremos ver uma transformação na igreja, a gente não deve ficar esperando o outro. Sou eu quem tenho que fazer. Se queremos ver mais oração na igreja, comece eu a orar. A gente tem a tendência do seguinte, está faltando oração na igreja, vou lá cobrar do marciano. Marciano, tem que orar mais, hein? Aí o marciano fala, mas esse cara nem sabe o quanto eu oro, como é que ele está aqui dizendo que eu tenho que orar mais. Né? Então, a nossa tendência sempre é aprontar para os outros e dizer, você tem que fazer. Quando, na verdade, quando nós sentimos isso, Deus está cobrando de mim. Se Deus cobra que eu tenho que ler a Bíblia, eu não tenho que ir lá e cobrar que os irmãos leiam a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. Começo eu a fazer isso. Eu oro. Eu leio a Bíblia. Eu sirvo. Eu louvo. Eu canto. Eu dou exemplo. Eu faço. Não foi isso que Jesus fez? E aí o resto vai acontecendo. Então, vida espiritual também é assim. Eu não posso ficar cobrando do outro a vida espiritual. Eu tenho que ter a minha vida espiritual. Eu tenho que ter esse zelo. Eu tenho que... É por isso que esses aspectos aqui, eles são muito pessoais. São decisões e disciplinas que eu tenho que tomar. Primeira decisão, reorganizar a minha vida interior ou a vida particular. Disciplina, simplicidade. Segunda decisão, aquietar-se. Olha como é bom. Aprender a ficar quietinho, esperando. Disciplina, silêncio. Eu sei que para algumas mulheres isso vai ser muito difícil, silêncio. Vocês sabem que tem um versículo que... Alguns pastores falam que tem um versículo que prova que as mulheres não vão estar no céu. Vocês sabem disso, né? É, a Heracema abriu a boca ali. A Thelma está ali preocupada, mas está lá. Tem um versículo que muitos afirmam que prova que a mulher não vai estar no céu, porque diz assim, está lá em Apocalipse, e houve silêncio no céu. Como? Como? Né? Então, aí, ó. Só estou replicando o que eu ouvi. Tá, irmãs? Por favor, não me julguem. Então, a gente tem o silêncio. A terceira decisão que nós falamos na semana passada é cultivar a serenidade, a tranquilidade, termos um coração sereno, e a disciplina, a solitude, termos tempo a sós, conosco mesmo, com Deus, mas, primeiramente, com a gente mesmo. É a gente se amar, se suportar, gostar da gente mesmo. Sabe? Fica aí... Por exemplo, é interessante, hoje, hoje eu estou sozinho, Elisângela foi ficar com uma pessoa, ajudar uma pessoa, estar com uma pessoa, então ela não vai dormir aqui em casa hoje. Ela está em outro lado. E eu, de vez em quando, por esse, até trabalho, esse aspecto ministerial da Elisângela, de sempre se voluntariar para estar com alguém, para ajudar em alguns aspectos, eu, às vezes, fico só. Às vezes, eu fico só. E eu tenho que me suportar sozinho. Eu tenho que me aguentar sozinho. E eu aproveito esses momentos exatamente para, sabe, extravasar diante do Senhor, às vezes ficar quieto, mas falar... São coisas... A gente tem que aprender a gostar disso também. Lógico, se você pergunta se eu quero viver assim, não. Eu quero a minha esposinha aqui do meu lado. Quero eles anjos juntinhos de mim. Mas, mesmo quando isso acontece, a gente tem que aprender a conviver com isso. E hoje nós queremos falar, então, sobre uma outra decisão, que é a quarta. E uma disciplina também, que é muito interessante. A decisão, olha, pode parecer, absurdo o que eu vou falar, mas é uma decisão muito séria. E nós vamos ver essa disciplina como consequência. A decisão é confiar completamente no Senhor. E a decisão é renúncia. Não, perdão. A disciplina é renúncia. A decisão é confiar completamente no Senhor. E a disciplina é renúncia. E eu vou mostrar por quê, para confiar completamente no Senhor, nós temos que aprender a renúncia. Olha uma coisa. Confia no Senhor. Você confia no Senhor? Eu confio no Senhor. Por que eu estou perguntando isso? Porque nós crescemos com jargões, não é isso? Jargões. A gente já costuma ouvir aqueles jargões, principalmente na igreja, né? Ah, quem é Jesus? Ele é o Senhor, o dono da minha vida. Que coisa linda. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus. O farol que nos guia. A bússola que nos orienta. A gente tem esses jargões todos decorados, falados. Uma coisa é eu falar isso. Outra coisa é eu viver isso. É eu demonstrar com a minha vida que isso é real. E aí entra essa questão. Confiar no Senhor. A gente poderia fazer um monte de perguntas. O que é confiar no Senhor? O que realmente é confiar no Senhor? Essa é uma afirmação, nos dias de hoje, clichê. Sabe? Ela é tão batida que eu vou falar uma coisa. Perdeu o seu significado. Ela perdeu muito do seu significado. Eu tenho medo de algumas coisas assim. Por exemplo, vocês já notaram que há uma certa banalização do nome de Jesus? Eu já falei sobre isso há alguns estudos atrás, quando a gente estava falando sobre oração, orar em nome de Jesus, alguma coisa assim. Mas vocês já notaram que há uma banalização do nome de Jesus? Ou seja, as pessoas proferem de qualquer forma, de qualquer maneira, e as pessoas esquecem o que está escrito lá no decálogo. Não usarás o nome do teu Deus, o quê? Em vão. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando da banalização do nome de Deus, da banalização do nome de Jesus. Olha só. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nome que foi colocado sobre todo o nome. Está lá na Bíblia. Jesus. Quando você banaliza esse nome, ele parece que perde o seu poder. Ele perde a sua autoridade. Mas, antigamente, mais antigamente, na igreja, quem vem de uma longa história de igreja como eu, que nasci num berço evangélico, eu fui criado no meio de pastores, ouvindo, ouvindo, participando disso tudo, a gente lembra como que isso era ensinado para a gente. O zelo, o cuidado. Se meu pai me visse brincando, falando qualquer coisa, em nome de Jesus, hein? Você entendeu? Rapaz, isso dava um problema. Era capaz de eu apanhar. Eu falo, o que é isso? Você acha que o nome de Jesus é para estar no meio de uma brincadeira? No meio de uma molecada? Vocês entendem isso? E hoje, as pessoas banalizam o nome de Jesus. Por quê? Aí começa a se acostumar com isso. Se torna tão banal, tão normal. Virou um jargão no meio do mundo. Ai, só Jesus nessa causa. Não é assim? E as pessoas vão falando, as pessoas vão falando, sem nem pensar no que estão falando. A mesma coisa acontece com essa questão de confiar no Senhor. Entre outras coisas, a gente fala muito na igreja, ah, você confia no Senhor, eu confio, eu confio. Gente, confiamos mesmo. O que é confiar? Confiar é entregar. Confiar é deixar no domínio de alguém. Confiar, amados, é não simplesmente fazer conta por saber que aquele a quem você confiou vai fazer o que é necessário. Eu lembro, por exemplo, quem teve um pai presente, a gente usa muito a figura paterna, a figura da família, etc. Alguns não tiveram, infelizmente, essa experiência. Eu tive. Eu lembro que quando o meu pai estava presente, gente, eu não tinha medo de nada. Eu nunca me preocupei com um ladrão, com um assaltante chegar na minha casa. Simplesmente por o meu pai estar aonde? Lá no quarto dele, dormindo. Entendi. A doença dele trazia isso para mim. Trazia de uma forma tão normal, que é o quê? A segurança. A segurança. Eu fico muito grato também por isso. Eu lembro que Elisângela, quando eu fazia algumas viagens missionárias, viajava para resolver algumas coisas e tinha que passar alguns dias fora de casa, etc. Aí Elisângela ficava meio apreensiva. Quando eu voltava, ela falava assim, essa noite eu vou dormir tranquila. Essa noite eu vou dormir tranquila. Por quê? Porque você está em casa. Porque você está em casa. Ou seja, a minha presença traz para ela uma segurança. Sabe, irmãos, confiar é a gente saber que é assim. A minha pergunta é, nós confiamos verdadeiramente? Porque nós falamos que confiamos, mas queremos tomar tudo em nossas mãos, queremos resolver do nosso jeito, queremos fazer na nossa hora. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha, confia no Senhor de todo o coração. Quer dizer, você não vai duvidar de que Deus está fazendo o que é melhor. Você não vai duvidar de que Deus está à frente. Sabe, amados, confiar no Senhor não pode ser uma esperança desanimada e relutante. Aquele que confia no Senhor, ele tem esperança real. De quê? Porque Deus vai cuidar dele. Não é? E nós precisamos entender. Isso é tão importante. Por quê? Nós precisamos tratar desse assunto porque isso tem muito a ver com a nossa vitalidade espiritual. Porque nós hoje nos sentimos muito desanimados por acharmos que, e na verdade é, por acharmos que Deus não está fazendo o suficiente por nós. A gente acha que sempre está faltando alguma coisa. que nós nunca temos o que precisamos. Isso nos traz desânimo. Isso atinge todas as áreas. Seja a área espiritual, material, física, emocional. Nós temos a tendência de ficarmos desanimados, abatidos. Por quê? As coisas não estão de acordo com aquilo que eu queria. Sim! Mas deixa eu dar uma notícia pra você. As coisas não têm que estar de acordo com o que você quer. As coisas têm que estar de acordo com o que Deus quer. E olha, desculpa, tenho mais uma notícia que às vezes não é alviçareira. Não é uma notícia das mais alegres. Quase sempre, as coisas do jeito que Deus quer não são do jeito que a gente quer. Quase sempre. Sabe por quê? Porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Porque a sabedoria dele é maior do que a nossa. Porque ele enxerga o que nós não enxergamos. Entende isso? Então, nós precisamos compreender, amados, que confiar no Senhor deve ser um reconhecimento consciente do Senhor em todos os nossos caminhos. Eu confio. Eu confio. Mesmo quando tudo vai contra aquilo que eu desejava, contra aquilo que eu esperava, contra aquilo que eu anseio. Eu sei que é o melhor para mim. Por favor, entendam. É claro, irmãos, nós somos humanos. Eu não quero falar com isso, que nós vamos ser aqueles, né? Um exemplo. Ah, Elson, você está com câncer. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou com câncer! Não é assim, irmãos. Por favor, entendam. Nós somos humanos. Nós temos direito a expressar nossas emoções, a sentir as nossas dores, a falar com o Senhor dos nossos temores. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que mesmo em meio à dor, mesmo em meio a toda a sensação de que não era o que eu desejava, eu ainda confio no Senhor. Não entendendo. Às vezes até não aceitando. Porque a gente é assim, não é? Eu às vezes não vou... Poxa vida, não é isso que eu queria, Senhor. Não é isso que eu queria. Mas mesmo assim, eu ainda vou continuar confiando no Senhor. Por saber que Ele é Deus. Estão conseguindo entender isso, irmãos? É uma confiança. É por isso que eu pergunto. A gente confia no Senhor desse jeito? Aí entra uma coisa. Qualquer um que quer desfrutar deste relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, ele não pode ficar, então, preso a privilégios, a posições, a lugares. Sabe? Ele não pode ficar preso a essa ideia de que Deus tem que fazer, Deus tem que me colocar, eu tenho que... Não! Se a gente quer ter esse relacionamento profundo com o Senhor, eu tenho que acreditar no seguinte. Não importa aonde eu esteja, o que esteja acontecendo comigo, eu sei quem é o Senhor. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidenego? Quando foram para ser jogados na fornalha? Olha, se Ele vai nos livrar ou não, isso para a gente não importa. Nós sabemos que Ele é Deus. Ou seja, a nossa confiança está em quem? Em Deus. Se a gente for queimado, a gente vai ser queimado confiando em Deus. Vocês lembram de Daniel sendo jogado na cova dos leões? Aí o rei Dario, né? Ou Dario, como alguns gostam de falar, chegou e falou assim, aclama ao seu Deus, né? Ele se arrependeu do edito que ele fez lá. E aí ele fala, aclama ao seu Deus, quem sabe Ele te livrará. Aí Daniel falou, olha, se ele livrar também está bom, vamos lá, vamos ser jogados. Deus guardou. Então, irmãos, nós devemos entender isso, que independe dessas coisas. Ou seja, e para nós vivermos isso, só existe uma forma. É a disciplina, irmãos, da renúncia. Da renúncia. O versículo de confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ninguém vai confiar no Senhor sem antes aprender a renunciar. A renunciar o quê? A renunciar o domínio da sua própria vida, a solução daquilo que ele quer fazer. Como diz aqui, o não se estribar no seu próprio entendimento, o não confiar na sua própria capacidade. O homem, para confiar totalmente no Senhor, ele tem que parar de confiar em si mesmo. Veja, quando eu falo isso, se nós tivéssemos aqui coaches entre nós, você sabe que essa teologia dos coaches hoje é uma coisa terrível, né? É autoajuda, autoajuda, você resolve, você faz. Vai lá, se você está desanimado, a culpa é sua, vai tudo... Então, é um problema sério isso, mas vamos lá. Se nós tivéssemos coaches aqui entre nós, ele estaria falando assim, que absurdo, você tem que confiar em você mesmo. Você que é capaz, você que faz, você... Não, irmãos. Não. No sentido e na visão espiritual, nós temos que entender uma coisa. Não sou eu, é Deus em mim. Não sou eu, é Deus em mim. Vocês vão ver uma devocional que eu gravei recentemente, não sei se é de amanhã ou de segunda, onde eu vou falar sobre um aspecto muito interessante sobre essa questão, onde eu falo que ninguém consegue vencer os seus pecados por mérito próprio, por força própria. Irmãos, eu não consigo vencer os meus pecados com as minhas forças. Se eu conseguisse vencer os pecados com as minhas próprias forças, a salvação seria por obras da lei, por obras e não pela graça. Entende isso? Então, é por isso que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu tenho que confiar em quem? No Senhor. No Senhor. Confia nele. Confia. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará. Você vê que é entrega, confia. Se a gente não entrega, para entregar eu tenho que renunciar, para confiar eu tenho que abrir mão. E o interessante, irmãos, é que essa palavra renúncia nos nossos dias, vamos dizer, é quase um palavrão, porque hoje tudo que a gente ouve das pessoas não é renúncia, é busca o que é o seu direito. Busca o que é o seu direito. Domingo passado, meu genro, ele mudou de cidade, então foi visitar uma igreja. Ele está procurando, como ele mudou de cidade, está procurando uma igreja para ele congregar. Aí ele foi procurar uma igreja, que foi até uma indicação minha, porque eu perguntei a alguns pastores amigos e me indicaram. E aí ele foi, e chegando nessa igreja, eu perguntei como é que foi. Ele falou assim, ah, eu gostei, não. Tudo aquilo que você me ensinou, na hora que o pastor começou a pregar, desandou tudo. Ele falou assim, a primeira coisa que o pastor começou a pregar é que Deus vai restituir tudo que o diabo roubou, tudo que o diabo roubou, tudo que o diabo tirou de mim. Aí ele falou assim, isso para mim não existe. Eu concordo plenamente, porque, irmãos, Deus não restitui o que o diabo roubou. Primeiro, o diabo não roubou de mim, foi eu que entreguei. Deus não restitui, Deus me dá novo. Deus faz de mim nova criatura. Eis que eu faço nova todas as coisas. Deus não me restitui. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Hoje existe essa coisa de Deus vai restituir. Irmãos, primeiro, Deus não tem que me restituir nada. Ele já me salvou. É muito mais do que eu mereço. É muito mais do que eu mereço. E as pessoas ficam presas nessas coisas. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Irmãos, renunciar hoje é uma coisa difícil, até mesmo no meio da igreja. As pessoas não querem abrir mão. Você não ouve falar de abrir mão, de deixar para trás. Mas não, lute pelo seu direito. Brigue. Tudo que a Bíblia ensina é, se alguém bater de um lado da sua face, faz o quê? Dá a outra. Mas nós agimos, sabe como é que nós agimos nessa questão da face? Nós agimos como se fôssemos aquele... Vocês conhecem a história daquele que era matador lá no sertão de Pernambuco? Vou contar para vocês, tá? Um homem que era matador, um jagunço, né? Sabe o que é jagunço no Brasil? A gente sabe, jagunço. Lá em sertão de Pernambuco, ele se converteu. O homem era mau, mau mesmo. Antes de converter, o cara era coisa ruim. Mas se converteu, vestiu o seu terninho, sua gravata, botou o seu sópezinho. E um dia entrou no bar onde ele entrava antigamente para fechar os negócios dele, né? Para fazer os arranjos comerciais para matar. Aí, quando ele chegou lá, ele chegou e pediu, como bom crente agora, uma Coca-Cola. Pediu uma Coca-Cola e o cara começou a servir uma Coca-Cola. E tinha um antigo desafeto perto dele, ali no balcão. E esse homem olhou para ele e viu que ele estava com a Bíblia e falou assim, ô homem, ele falou assim, falaram que tu agora é crente, é? Aí ele falou, levantou o chapéuzinho, falou, graças a Deus, sou crente em Jesus Cristo. Aí o homem falou assim, ah, então tá. Chegou perto dele, mas sem nem mandar recado. Deu um tapa, mas deu um tapa, irmãos, assim na cara dele, pá, que o homem chegou a rodar. Todo mundo dentro do bar. Agora o que vai acontecer? Aí todo mundo parou. Aí o desafeto falou assim, vem cá, nesse livro que tu tá carregando aí na Bíblia, essa tal de Bíblia que tu tá carregando na mão aí, não diz que se bate de um lado, tem que dar o outro? Aí o homem virou e falou assim, é verdade, virou. Na hora que virou, o homem não perdoou, não. Bateu. Pá! Gente, do jeito que bateu, o antigo matador, agora aquele crente rodou. Nisso que ele rodou, o terno levantou, ele enfiou a mão atrás, assim, tirou uma peixeira, peixeira é uma faca, desse tamanho. E, amado, eu vou falar pra você, ele enfiou no umbigo do cara e parou no pescoço. Aí todo mundo, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não acabou de falar aí que na Bíblia tá dizendo que se bate de um lado, tem que dar o outro? E ele bateu do outro? Ele falou assim, mas na minha Bíblia também tá escrito, batei, batei, abrir-se-vos-á. Então, amado, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cuidado com essas interpretações, né? Mas o que eu falo é o seguinte, irmãos, é claro que, quando a gente fala de renúncia, não é que eu vou ficar levando tapa na cara e apanhando, não é isso. Mas, irmãos, nós temos que aprender a abrir mão. A palavra renúncia significa desistir da posse de exercício de um direito, abdicar, resignar, abandonar, deixar espontaneamente a posse de recusar, rejeitar, abjurar, renegar. É isso que diz o dicionário Micaeles. Irmãos, nós estamos dispostos a desistir? Olha, vamos ser sinceros, a gente não desiste nem para o esposo e para a esposa. Não é verdade? A gente não abre mão, a gente não renuncia nem para o esposo e para a esposa. Aquele que está ali do nosso lado, que dorme com a gente, que a gente faz juras de amor. Eu te amo, eu te amo. A gente não quer abrir mão para eles. Eu vou abrir mão para a Cristina, que eu encontro de vez em quando, o Hudson, que eu conheço só pelo vídeo, porque eu não tive o prazer de apertar a mão dele, quando ele estava. Eu vou abrir mão para o Marciano, com essa cabeleira toda, devonada. Irmãos, fala a verdade, não é assim que a gente vive? Se a gente não consegue abrir mão, amados, para as pessoas que são próximas, é o nosso irmão, é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso filho, é a nossa esposa, é a nossa esposa. Irmãos, o que pensar dos outros? não é fácil, irmãos, mas é algo que nós temos que fazer, é algo necessário. Irmãos, nós temos criado uma geração de pessoas obstinadas e briguentas, obstinadas e briguentas, independentes, e a renúncia é uma palavra que não faz parte mais do vocabulário. Eu fico vendo hoje pastores, irmãos, pastor se mete em tudo quanto é briga, 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 briga política, briga de, sabe? A única coisa que sabe fazer é esbravejar, brigar, brigar, brigar. Aí eu pergunto, onde é que está o princípio bíblico da renúncia? Onde é que a gente está vivendo isso? Eu estou falando de uma prática, mas, irmãos, eu tenho que viver isso na minha vida pessoal. Eu tenho que aprender a abrir mão para que eu tenha um relacionamento de confiança no Senhor. Mateus 16, 24, diz assim, Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um dos princípios, amados, mais importantes que nós encontramos na Bíblia. Veja bem, negar a você mesmo e carregar a sua cruz não é uma opção. Não é uma opção. Jesus não está dizendo, olha aqui, Thelma, se você quiser, você negue a você mesmo, tá? Pega a sua cruz e carregue. Aí então, você vem e me segue. Ele falou, se alguém quer ser meu discípulo, você tem que fazer isso. Dura essa palavra, não é? Aperta a gente. Porque a gente fica, às vezes, pensando o seguinte, ao negar a mim mesmo, é uma opção que eu tenho. Não é, meu querido. Não é. O carregar a cruz não é uma opção. É uma condição de discípulo. É uma condição de relacionamento. nós não vamos ter relacionamento com Deus se eu não negar a mim mesmo, se eu não tomar a cruz. Olha como é que isso é sério, gente. Então, não adianta, irmãos, nós falarmos sobre aprofundamento de relacionamento com Deus se eu não entender que eu preciso experimentar isso na minha vida, no meu relacionamento com Jesus. E, sobre essa questão desse relacionamento, o que é negar, o que é tomar a cruz e o que é seguir Jesus, nós vamos falar, irmãos, na próxima quinta. Porque não vai dar tempo da gente falar hoje. Não vai dar tempo da gente falar hoje. Eu quero abordar esse aspecto com vocês na próxima quinta. Só lembrando uma coisa. Quando Jesus fala sobre esse versículo que nós lemos aqui, Mateus 16, 24, antes dele falar sobre esse versículo, ele tinha anunciado no versículo 21 que, pela primeira vez, ele fala para os seus discípulos assim, olha, eu vou morrer. Eu vou ser entregue aos opressores e eles vão me matar. Aí, no versículo 22, Pedro fala assim, ô, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Que bonita palavra de Pedro, né? Olha que bonita palavra. Senhor, tem misericórdia de você mesmo. Porque nós vivemos, irmãos, num mundo assim. Onde as pessoas sempre estão falando, ah, você não pode sofrer, você não pode padecer, você não pode passar por essa situação difícil, você não pode... Não é assim? Tem misericórdia de si mesmo. E essa ideia, amados, essa compaixão de si mesmo, é uma afirmação que Pedro expressa a mentalidade carnal comum presente na humanidade. O homem vive, amados, uma constante busca pela felicidade e realização dos seus sonhos. Sempre preocupado na sua autodefesa, na sua autopreservação. Agora, Jesus está falando assim, eu vou morrer por vocês. Não, senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Tem misericórdia de ti mesmo. É interessante que o que Jesus ensina pra gente, o que Jesus fala pra gente, é que na questão do cristianismo, do relacionamento com ele, não é se salve, mas é sacrifique-se. Você nunca vai ouvir Jesus falando salve-te a ti mesmo. Não, sacrifique-se. Negue-se a si mesmo. Ou seja, se nós queremos ser bem honestos, irmãos, o evangelho que nós temos ouvido hoje não é muito o evangelho que Cristo pregou. Na maioria das nossas igrejas, hoje, o que nós temos são mensagens de autoajuda. Você vai vencer, você vai ser vitorioso, você vai conquistar, não importa qual seja a luta, olha, você é o cara, você é o bam-bam-bam. Não, irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus, isso é verdade. Mas isso não faz e não impede que a gente tenha que negar a nós mesmos que nós tenhamos que carregar a cruz. Sabe? Nós não podemos viver num evangelho cor-de-rosa, nós temos que viver num evangelho de renúncia. E quando eu tenho a disciplina da renúncia, aí eu vou conseguir cumprir a decisão de confiar no Senhor totalmente. Por quê? Porque eu não vou ficar confiando em mim mesmo, porque eu não vou ficar preso em mim mesmo, porque eu vou abrir mão dos meus direitos, da minha vontade, do que eu quero, para confiar naquilo que o Senhor vai fazer por mim, sabendo que é o melhor. Mesmo que eu não entenda. mesmo que até eu não aceite. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso e na semana que vem a gente continua daqui em diante para encerrar essa parte, essa primeira parte que é da saúde espiritual, a saúde espiritual. Porque logo depois dessa parte nós vamos falar sobre a saúde psicoemocional e física como forma de um relacionamento também profundo com Deus. Vamos lá, então. Está aberto aí os microfones, quem quiser falar, quem quiser comentar, quem quiser acrescentar, fique à vontade. Pastor, antes do silêncio foi qual mesmo? Antes do? Antes da disciplina do silêncio foi qual mesmo? Simplicidade. 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 Eu não estava lembrando. Eu lembro daquilo que foi falado, daquilo que você precisa fazer, ser simples, mas eu não achei que era a disciplina da simplicidade. É. As disciplinas são simplicidade, silêncio, solitude, a solidão e agora a renúncia. As decisões são reorganizar a minha vida particular, aquietar-se, cultivar a serenidade, confiar completamente no Senhor. Certo. Obrigada, viu? Nada. Pastor, eu queria te falar alguma coisa. Pode falar. Na verdade, são duas coisas. Uma é a questão, você falou claramente que as pessoas hoje até mesmo o crente, de certa forma, às vezes, menciona o nome de Deus, menciona o nome de Jesus em vão, sem nenhuma necessidade. isso tem acontecido diariamente, o tempo todo. E outra coisa que eu gostaria de ouvir de você, por exemplo, estamos numa era da tecnologia, entendeu? Que essa tendência da tecnologia é nos separar da palavra de Deus. E eu lembro que, como você citou, na sua época, as pessoas realmente tinham os pais, educavam os filhos a não mencionar o nome de Deus em vão. E hoje, os pais não têm mais essa consciência de conscientizar o filho de como usar a palavra de Deus. E a segunda coisa, são duas coisas. Essa coisa, como lidar com o advento da tecnologia em relação ao que nós vivemos hoje na vida cristã, falando assim. E na segunda coisa, seria só uma colocação, por exemplo, que você falou que há muitos pastores que realmente acontecem, que tem pastores brigões, pastores que querem brigar o tempo todo, essa coisa toda. E hoje, por o fato de os crentes que seguem esses pastores, se dá o direito de fazer a mesma coisa porque ele acha que aquele pastor faz a mesma coisa, eu também posso fazer. E você vai perdoar ele, se o Senhor vai perdoar ele daquele jeito, vai me perdoar também. Então, essa imagem, entendeu? que às vezes as pessoas se colocam na cabeça da gente, se ele pode, eu posso. Então, esses pastores é que acabam contaminando, na verdade, essa situação de realmente como ser pastor, como pregar a palavra de Deus. Então, essa colocação eu queria colocar que realmente tenha acontecido constantemente. Olha só, essa questão da tecnologia que nos afasta é verdade. Eu acho que, por exemplo, quando a televisão surgiu, Marciano, muitas igrejas eram contra a televisão porque falavam que a televisão era o capeta dentro da casa. Eu lembro muito de um diácono, de uma igreja, onde era proibida ter televisão. Tipo assim, e ele comprou e botou uma televisão lá. E o pastor veio e olhou. Aí o pastor olhou e virou e falou assim, você está aí com a televisão dentro da casa, o diabo está dentro da sua casa. Aí esse diácono levantou e falou assim, pastor, o senhor está vendo esse botão aqui? Liga e desliga. Liga e desliga. Quem liga e desliga sou eu. Então, aqui dentro de casa vai ficar o que eu quero. E não é a televisão, porque seja na rua, seja onde for, eu só vou permitir entrar na minha vida o que eu quero. O que eu quero. Então, ele falou, o problema não é a televisão, o problema sou eu, porque sou eu que ligo ou desligo a televisão. Entendem isso? Então, eu achei muito sábio essa colocação dele e o pastor perdeu o argumento e falou, ok, deixa quieto. O que acontece é exatamente o seguinte, Marciano, eu acho que toda tecnologia, ela pode ser proveitosa? Pode. Se nós soubermos usá-la. Infelizmente, nunca é assim totalmente. Nós temos visto muita gente se perdendo em relação à tecnologia. E eu concordo plenamente com você. Hoje, as pessoas estão tão ligadas na tecnologia que não se voltam mais para a palavra. hoje, nós temos pessoas que são discípulos de teólogos de YouTube, mas não são ovelhas de um pastor de igreja. Eu achei uma definição outro dia muito interessante do pastor Jeremias, da oitava presoteriana de Belo Horizonte, ele conversando com um pastor e um outro pastor falou assim, o que é ministério? Aí o pastor falou assim, ministério é tudo aquilo que sobra depois que você tira a internet. Ministério é tudo que sobra depois que você tira a internet. Em que sentido? Olha só, nós estamos usando a tecnologia nesse instante para alcançar as pessoas, para ensinar, para falar. Isso é bom. Mas isso, irmão, jamais, jamais vai substituir o estar presente, o estar junto, o estarmos edificando uns aos outros. É isso que nós precisamos entender. Este é um momento e este é um canal, por exemplo, para a nossa realidade aqui, esse estudo bíblico pelo Zoom é uma bênção? É. Antigamente, para conseguir fazer os nossos grupos de conexão, a gente tinha que se deslocar até uma casa. Todo mundo chega aqui, a gente sabe como é que funciona. Chega em casa do trabalho, todo mundo mora distante, chega lá o quê? Por volta de seis e meia, sete horas, não é assim? Está tudo com neve. Se está fazendo frio com neve, todo mundo tem o quê? Vamos lá, se tem filho, então fica mais complicado ainda. O que vai fazer com as crianças? Quem é que fica? Hoje vai o esposo, fica a esposa com os filhos. No outro dia vai a esposa, fica o esposo com os filhos. Tem a ver, tinha até esse roteiro. Sai todo mundo para aí. o Zoom facilitou isso? Facilitou. A gente está tendo muito mais facilidade de ter esse estudo. Isso é bom? É. Agora, mesmo sendo assim, isso nunca vai substituir o quê? A gente só vive aqui, na tecnologia, só nesse espaço virtual. Cristianismo não se vive virtualmente. Cristianismo se vive cotidianamente, vivendo um perto do outro. Então, isso é importante a gente ter em mente. então quando ele fala que ministério é tudo aquilo que sobe depois que tira a internet, é o seguinte, porque nós temos hoje pastores maravilhosos, dando conselhos maravilhosos, virtualmente, vai conviver com ele. Vai viver com ele. Irmãos, eu aqui na tela da televisão, na tela do computador, quem eu sou? É o senhor. Ô cara. Agora, irmãos, vocês vão saber quem eu sou quando vocês convivem comigo, quando vocês estão perto da minha família, quando vocês veem de fato como eu trato a minha esposa, como eu me relaciono com meus filhos, como eu lido com vocês no dia a dia. Quando que vem, quando vem a diversidade, como eu reajo? Olha, eu não acho errado nós defendermos nossas posições veementemente, não. Agora, o que eu tenho visto é que hoje nós temos pastores só brigando, só brigando, só brigando. e aí as pessoas falam onde é que está o amor? E é verdade, onde é que está o amor e a tolerância? Irmãos, como é que eu vou cobrar de alguém que não tem luz uma posição dele dos céus, irmãos? Ele não tem luz nenhuma, ele não conhece a Jesus. O que é que eu vou cobrar dele, meu querido? Fico eu brigando porque, olha, eu vou ser sincero com vocês, eu fico chocado, fico, eu fico triste, fico, mas eu vou cobrar de carnavalesco, irmãos, que ele não coloque uma imagem promíscua lá e humilhando Jesus? Eu vou exigir isso dele? Ele está refletindo quem ele é, é o que ele é, é o que ele sabe, é o que ele conhece. Para mim, o problema é o crente que desconhecer a Cristo e não vive Jesus. Isso, para mim, é o problema. Esse é o que escarnece. O escarnecedor não é aquele que não conhece. Ele não conhece. Ele não sabe, ele não tem luz nenhuma. Agora, nós que conhecemos e não vivemos, sim. Então, eu concordo com você, sabe, o Marciano, quando hoje, eu acho que nós pais não estamos ensinando. E principalmente, sabe por que nós não estamos ensinando? Porque nós somos aqueles que usamos o nome de Deus em vão, perto dos filhos. E os nossos filhos vão refletir aquilo que a gente faz. E aí entra essa outra questão que eu já toquei nessa questão dos pastores, etc. As pessoas, então, são tão cheias de si que acham que pode agredir, que acham que pode fazer, esquecendo de demonstrar amor, misericórdia e perdão. E isso é muito sério. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pastor? Pois não. Não, sobre o que o senhor falou e o Marciano tocou também, assunto em relação ao falar em nome de Deus em vão e tal. E o que eu acho que muitas vezes o que hoje tem acontecido é que tem perdido um pouco da gente o temor a Deus, sabe? Tem hora quando eu vejo, até comparando outras religiões com cada um, que a gente, principalmente hoje aqui convivendo, hoje eu convivo com gente por conta do Tiago, tem gente tudo quanto é lugar do mundo e religiões totalmente diferentes e muitas vezes você vê o temor que eles têm ao Deus deles e a gente muitas vezes cristãos por nosso Deus ser tão misericordioso, tão maravilhoso, nos amar tanto, sabe? Nos perdoar. A gente se acha capaz de não ter tanto temor. ah, eu posso fazer o que for porque se eu perdi perdão Deus vai me perdoar, né? Eu posso fazer o que for porque ele vai e aí eu tava lendo, acho que foi ontem, tava lá a carta de Romanos e Paulo falando em relação a ele falando sobre a lei, né? De que a gente não vive mais pela lei, mas que a gente vive pela graça e ele fala assim e aí alguns judeus até meio falam assim ah, mas peraí, agora então eu posso pecar? Tipo assim, eu não preciso mais seguir a lei? E aí ele vira e fala não, eu devo continuar seguindo, eu devo continuar obedecendo, fazendo, não seguindo da forma como, né, eles aprenderam ali naquela rigidez da lei, mas igual ele fala a partir do momento em que eu fui salvo, eu fui transformado, então eu não vou fazer não porque tem algo escrito ali, mas porque eu entendo que isso não é. E aí é o que eu acho assim, o fato do falar em vão, mas o fato que eu falo assim, da gente não parar nosso tempo pra orar, da gente não se dedicar ao tempo, falta realmente, eu acho que esse temor ao Senhor, sabe, esse temor tem esfriado, eu acho que tem apagado na nossa vida, não que Deus, Deus não é um Deus castigador, né, mas a gente, eu acho que tem faltado um pouco da gente, um pouco desse temor também. Olha, Isabel, eu concordo com você em todos os aspectos, eu acho que a gente tem a mania, nós somos, sabe, os cristãos, aí eu vou botar a gente aqui, a gente se ufana tanto porque a gente é perdoado, porque somos novos criaturas, e a gente gosta de apontar o dedo pros outros e falar, ah lá, são legalistas, olha lá, fazem obras pra serem salvos, até mesmo nós, dentro do cristianismo, apontamos aqueles que não são da nossa denominação, que não professam como a gente, a gente critica as ações deles. Por exemplo, vamos ser bem abertos, a gente fala muito dos muçulmanos, mas eles não são capazes, irmãos, entendam, eles não são capazes de colocar o alcorão no chão, porque pra eles é sagrado, é a palavra de Deus. Eles têm zelo ao falar, ah, mas é porque o Deus deles é um Deus cruel, é um Deus... Amados, o nosso Deus, ele é perdoador, mas ele não deixou de ser santo, santo e santo. E nós queremos tratar Deus, desculpa, como um qualquer, como um igual. A gente quer falar com Deus como um igual. Sabe? É complicado isso, irmãos. É complicado isso. Eu concordo plenamente com a Isabel quando ela faz esse tipo de colocação. nós não temos o mesmo zelo que outros têm. O budista, ele medita, ele medita, ele fica, ele fica. A gente não para cinco minutos pra ler a Bíblia. Sabe, queridos? É muito sério isso. É muito sério a gente dizer que temos Deus como realmente o melhor Deus que há, porque ele é o senhor dos senhores, Deus sobre todos os deuses. Temos a palavra de Deus que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, revelação viva. A gente não estuda a Bíblia, a gente não se relaciona com esse Deus, a gente não tem zelo por ele. Não tem zelo. A gente brinca. Ah, porque ele é perdoador. Ele é perdoador, irmãos. Ele é gracioso. Mas isso não muda quem ele é. porque ele é Deus zeloso. Deus fala assim, eu não dividirei a minha glória com o outro. Amado, Deus não divide a glória dele com o outro. E hoje nós temos pessoas querendo dividir palco, palco com Deus. Uns até querendo ser maior do que ele. Então, eu concordo, viu, Isabel? Eu acho que a gente precisa voltar a ter esse temor de Deus. Ensinar as pessoas a terem temor de Deus. Não ensinar falar sobre o temor porque o temor é algo também intrínseco, é algo pessoal. Eu é quem tenho que temer ao Senhor. Saber quem ele é e quem eu sou. Amém, irmãos? Amém. Alguém mais tem alguma coisa a falar ou vamos orar para encerrar? Perfeito. Dando nosso horário, nós vamos...